Olá, queridos e queridas! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Aqui você vai encontrar dicas, review e inbox sobre fotografia, filmagem e o universo do áudio. No vídeo de hoje, iremos falar sobre o melhor transmissor HDMI sem fio com um ótimo custo-benefício. Vamos para o que interessa? Vamos falar um pouco mais sobre ele. Galera, aqui está a caixa, está vendo? Por sinal, é uma caixa bem bonita. E aqui eu já vou começar a abrir e ver o que vem nessa caixa aqui, tá bom? Vem comigo. Ó, gente, tem uma NCC, está vendo? NCC, que na alça vem escritor. A empresa que fabrica, que é da marca VRR-IIS, modelo PRO. Está vendo? Uma NCC é bem bacana para transportar, para guardar o equipamento. Vamos ver o que tem aqui dentro. Abrir ao contrário. Aqui dentro vem quatro antenas, que é uma para o receptor, são duas para o receptor e duas para o transmissor. Aqui vem caixinhas de tomadas, tem dois cabos tipo C. Aqui tem um fio de crepe para poder guardar. E aqui vem as belezuras, está vendo? Dois equipamentoszinhos, deixa eu remover daqui, está vendo? Esse aqui é o receptor e aqui tem o transmissor, está vendo? São aparentemente iguais, na verdade. O que muda é que o transmissor tem uma saída loop, para que você possa colocar um monitor em cima da câmera, para melhorar um pouco o visual, entendeu? Então é isso. Antes de tudo, antes de você começar a usar, você tem que sincronizar um ou outro. Mas eu vou fazer isso aqui para você ver. Primeiro eu vou fazer aqui as montagens. E a gente já sincroniza antes do uso. Posicionei as antenas certinho, coloquei. Peguei apenas um cabo tipo C e uma caixinha. Eu vou conectar o cabo tipo C na tomada, que vai ser para o receptor. Vou conectar aqui o receptor na tomada. Aqui vai ter um ledzinho verde, que vai indicar que ele ligou. No transmissor, não vou usar um cabo, obviamente, né? A intenção é deixar uma câmera sem fio. Eu vou usar uma bateria. Uma bateria que é utilizada muito em câmeras. Está vendo? Vou conectar no transmissor. O interessante dessa atualização é que vem indicações do nível da bateria. E aí a gente facilita quando estiver perto de descarregar. Você vai saber logo. Vamos lá. Depois disso, eu vou pegar um cabo HDMI. Nesse cabo, eu vou conectar no Win do transmissor. Vou conectar no Win do receptor. Vou conectar no Win do receptor. Do transmissor. Feito isso, ele vai aparecer aqui na tela. Está vendo? Um código aqui. Aqui, o Direct IP. Espera alguns minutos. Ele vai fazer o reconhecimento do IP. O Wi-Fi. Ele mesmo vai sincronizar um com o outro. Entendeu? Depois que aparecer o número de IP aqui. E eles já estão sincronizados. E aí você pode partir para o uso. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar aqui uma filmadora. Vou utilizar essa daqui. Está vendo? Vou desconectar. Primeiro aqui, o monitor. Facilitar. Desconectei o monitor. Vou desconectar esse cabo HDMI aqui. Do receptor. Vou deixar no transmissor. Aqui. Vou conectar na filmadora. Está vendo? Interessante. E algo que não vem. Um ponto negativo que não vem. É uma sapata. Um negocinho que você iria enroscar aqui. Iria colocar sobre a câmera. Está vendo? É algo que não tem. Na verdade, você tem que comprar por fora. Geralmente, ficaria assim. Mas, vamos lá. Feito isso. Eu vou pegar agora. O receptor. O receptor. Está aqui. Eu vou conectar aqui na saída out. Ou você vai ligar direto no monitor. Ou você pode colocar no seu mini-a-tem. Na sua placa de vídeo. Sua placa de captura. Entendeu? Onde for. Eu vou utilizar aqui em uma forma bem prática. Que é o monitor. Entendeu? Conectei aqui o monitor. Que é estar com o IP aqui sincronizado. Agora, eu só vou ligar a câmera. Entendeu? Ligou a câmera. Ó. Já apareceu a minha imagem na tela. Entendeu? Ó. Tô dando uma imagem aqui. Uma imagem ali. Entendeu? Beleia muito, muito pouco mesmo. Muito, muito mínimo. Filmar aqui o receptor. Como vocês podem ver. Fiz alguns testes. Já mostrei aqui. Algum pouco sobre ele para vocês. E só tenho que recomendar. Confesso que quando eu comprei. Eu tentei pesquisar vídeos falando algo relacionado a isso. Só que eu não encontrei nenhum vídeo relacionado a esse produto. Então, foi muito difícil. Confesso que demorei bastante para poder comprar. Até porque tinha dúvida se realmente iria funcionar. Porque, como eu já disse, modelos anteriores dessa mesma marca, como tem aí, que tem bastante vídeo sobre o modelo anterior, que é o preto com laranja. Diversas pessoas falam mal do produto, como delay, não tinha a opção de colocar a bateria. Então, assim. Então, esse vídeo é para justamente dar uma confiança para que você possa comprar esse produto de olhos fechados. Porque, realmente, é muito bom. Eu estou muito satisfeito pelo valor que eu paguei pelo produto e pelo excelente equipamento que é. Eu vou estar deixando o link do produto aqui na descrição. É importante lembrar que eu não tenho vínculo e nem parceria com a loja. Então, o intuito aqui não é promover vendas para ela, mas sim falar sobre um produto que eu estou extremamente satisfeito. Deixe seu like. Não esqueça de se inscrever. E um grande abraço. Valeu!